Oi meus amores, oi família linda, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do canal, já vou começar mostrando pra vocês a nossa noite, agora é 5 e meia né, nem noite ainda, mas tá escuro, é 5 e meia da tarde já tá escuro, é o frio né, é o frio né, é o frio Dá oi amor Oi meus amores, dando um talentinho aqui porque obra é fogo né Gente, nós estamos numa função que a gente vai ressacar assim ó, 3 vezes por dia 3, 4 vezes por dia Então, e temos uma guria aprontando aqui, ela tá agora, tá na mania de arrastar as cadeiras gente, essa cadeira é pesada, tem medo de ficar em cima dela, vê se eu aguento, só tá aprontando Quem acompanha a gente no Instagram já viu que essa menina só tá aprontando Outra coisa gente, acabei mostrando essas duas poltronas aí, acho que vocês vão perguntar Dani, por que que você colocou as duas aí, o que que aconteceu gente, a poltrona que estava aqui nesse cantinho, ela ficava aqui né, uma delas A dona Maia, ela vinha dessa escada aqui, ela subia na poltrona e subia lá em cima do sofá E quem viu no Instagram que ela caiu esses dias né amor, a gente preferiu evitar A gente preferiu evitar, porque olha, ela caiu gente, ela se machucou feia, Maia, deixa eu ver se dá pra ver, Maia Olha como que tá, o restígios da cara dela, como que tá É, você tá bem agora? Gente ó, vou montar aqui pra gente tomar café da tarde Antes de buscar as crianças na escola né, porque já tá quase na hora, então a gente vai tomar o café E aí depois a gente vai lá, ó, aqui tem pão de forma, bolinho, desce aqui pra uma Você vai deixar eu falar ou você vai ficar falando só? Tem bolinho, tem essa bolacha aqui ó, que eu nem sei gente como que chama Mas eu comecei a comer, eu tô gostando, é integral ó Requeijão, leitinho com café E eu vou estender essa toalha aqui né minha gente, porque olha, se tem uma coisa que a gente não tem costume de usar É a mesa né, eu ia falar toalha, mas na verdade é a mesa né A gente não cede assim pra tomar café entendeu, mas hoje a gente vai sentar Então eu vou colocar a toalha de mesa também Pra gente poder tomar café Já tomamos café gente, antes de sair pra buscar as crianças Eu quero mostrar pra vocês a atualização da obra de hoje à noite tá Amanhã eu quero gravar mais, então esse vídeo não vai nem postar cedo né Eu quero esperar pra gravar mais amanhã né, do que mais vai mudar Ontem gente, eu vim ter gravado o banheiro, porque o banheiro praticamente ele tá pronto Só faltava o chão entendeu, toda a luz azuleira já tava pronta Só que eu esqueci de gravar E aí o que acontece, hoje eu não posso pisar, eu não posso entrar aqui no quarto pra gravar pra vocês Eu não posso entrar Então como eu não vou entrar, eu vou mostrar pra vocês como que tá daqui Porque olha essa diferença Olha como mudou Amanhã já vai pisar Então, aí se amanhã eu conseguir pisar eu mostro pra vocês como que tá dentro do banheiro Mas por igual eu vou mostrar aqui o chão Atenção nesse piso, minha gente Nesse porcelanato, olha só a diferença Que já está Só pra vocês entenderem Disso pra isso Olha como já clareou o quarto Gente, eu achei que o quarto ficou com um aspecto até de maior Com esse porcelanato Olha só, que coisa linda Aí deixa eu explicar pra vocês, vocês devem estar estranhando Tá vendo essa fileira aqui, essa última fileira Vocês perceberam que ela tá diferente dos outros, né Porque ela ainda não foi colocada com argamassa, né amor Foi só encaixada ali em cima pra poder O predeiro poder pisar Nossa, falei isso tá errado Pra ele poder pisar, entendeu Porque ali não pode pisar em nada Então essa fileira não foi colocada com argamassa ainda Por isso que dá pra ver aqui, tá vendo Aqui tá mais fundo Mas amanhã ele vai terminar Certo? Porque ele teve que sair por aqui Porque não pode pisar ainda Por isso que eu não posso entrar pra mostrar o banheiro Mas o banheiro, gente, ó Ó, dá pra ver daqui Um pequeno espólio A parede toda já tá com porcelanato Então amanhã talvez eu consiga mostrar pra vocês, tá E aqui, ó Olha como que já tá Na verdade ele teve que começar daqui Pra depois ir pra lá Vocês tão entendendo, né Pra poder fazer o desenho certinho E uma coisa que vocês também não viram Mais uma atualização da obra É que aqui, gente, ó Tá vendo esse espaço aqui? Isso aqui era um mármore Era um mármore igual a escada Tá vendo, ó Vinha tudo aqui, ó O mármore, ó Em tudo aqui E aí agora tá sem Porque o porcelanato vai ter que ficar bem rente aqui Tá vendo, ó Então depois ele vai ter que colocar a próxima peça Com o desenho certinho aqui, ó Tá vendo, ó Não vai ser mais mármore Já vai ser o próprio porcelanato Vocês tão me entendendo, né Outra coisa também Essa escada tá solta, gente Tá quase solta Pode ver que aqui tá sem parafuso Ó Porque ele vai ter que colocar E Aqui tem um parafuso E na parede Então ela não tá 100% solta Por causa da parede Mas a gente tá evitando Encostar Tá vendo que nem mexe Tá vendo, ó Eu posso balançar nem mexe Mas é bom evitar, né Ó Como que tá por enquanto E é isso Por enquanto estamos nos virando assim Acho que aqui no vlog Vocês acabaram que nem vendo O que a gente fez com a bagunça Olha, o que foi feito Com a mudança que tinha aqui dentro Com as coisas que tinha aqui dentro O que tinha guarda-roupa Gente A gente tá vivendo, sabe como Tudo dentro do quarto do casal Tudo dentro do meu quarto Ó Pra vocês terem noção As duas caminhas estão aqui Né Como esse quarto não foi quebrado o chão ainda As duas caminhas estão aqui Olha o tanto de muamba que tem aqui Meu gente, tô desesperada Olha só Todos os colchões estão aqui Todas essas coisas aqui São o que tava no guarda-roupa Do quarto de visita Que era Cobertor Toalha de banho Lençol Manta Gente Tá tudo aqui agora Essas malas estão cheias de roupa Que são a roupa das crianças Ai gente, olha Mexer com obra é complicado Tá tudo montoado aqui agora Porque a gente não tem onde colocar Mas é isso mesmo É assim que funciona a obra Deixa eu ver que eu já tô atrasada A manhã já tá agitada Bora E aí agora eu vou apagar essa luz aqui então E a minha princesa chegou da escola Cadê o oi pessoal? Fala oi gente Oi meus amores Tem alguém aqui gente Que fala, fala, fala Vem cá, vem cá, vem cá Aparece mais pra cá Pode sentar Fala oi gente Tudo bem? Bem Agora Foi legal na escola hoje? Foi Foi? Foi Você gostou? Fala Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês Ele fez outro De colocar a blusa da Laurinha Vocês não estão entendendo Ele tá com a outra blusa dele Por baixo Que é a blusa dele Ó Linda Novinha a blusa Mas ele quer colocar essa jaqueta Não sei o porquê Que ele fez outro De colocar essa jaqueta né É o papai É, foi o papai? Gente, eu vim aqui agora parar de festa Eu tenho toda essa roupa Pra estender nesse varal aqui Do nada né Olha o tanto de roupa Tudo roupa pesada Roupa de inverno Acabei de tirar da máquina Coloquei aqui Pra mim poder colocar aqui Nesse varal E aí agora como que tá frio Tá chovendo gente Tem dia que chove Hoje mesmo choveu né Garuou Então eu vou ter que deixar o varal aqui dentro Isso aí atrapalha um pouco o processo De secar as roupas né Mas tudo bem Bora lá Uma coisa que eu não mostrei pra vocês ainda Aqui no vlog Minha nova aquisição né Minha gente Que tá me ajudando a gravar muito conteúdo Pro Instagram Porque agora gente Às vezes a gente tá meio ausente Aqui nos vlogs Mas a gente tá muito presente No Instagram Então se você não acompanha Corre acompanhar É Anely Castro tá Porque agora a gente tá Com uma nova conta Eu tô gravando muita coisa Hoje por exemplo Eu gravei uma receitinha Do almoço Que foi uma canja Super gostosa Então eu gravei Corre lá Acompanha a gente no Instagram Tá Então agora bora Tener essa roupinha Gente as roupas Já estão estendidas Tá O que que eu vou fazer agora Deixa eu mostrar pra você Oi 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 Tudo bem É Gente Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Eu vou fazer aqui Milho Eu comprei milho no mercado hoje Desse milho aqui Pra fazer cozido E comer ele cozido Assim sabe Tô pensando em partir Pra poder caber mais na panela Essa panela gente É pequena Tipo assim Eu não tenho nenhuma outra Panela de pressão Pra cozinhar no fogão Entendeu Porque esse fogão é de indução E só funciona Panelas próprias Entendeu Isso que é ruim Mas então Eu não tenho panela de pressão Para o fogão Entendeu Eu tenho só a elétrica Eu vou ver quantos pedaços de milho Vai caber Pra gente comer hoje à noite É mais as crianças As crianças amam A gente gosta Assim Mas como um só Sei lá As crianças comem muito E a mãe aqui fica feliz E vê as crianças comendo bem Né gente Então Eu vou fazer um milho agora Vou colocar água Eu também não sei Qual é a função que eu vou colocar Pra cozinhar esse milho Eu nem lembro Se no fogo normal Quantos minutos é Eu acho que vou colocar vegetais Né Vai o que no vegetais Uns 20 minutos Acho que vai ser isso Que eu vou colocar Gente Enquanto isso Então eu já vou ajeitar a janta também Né Porque não pode parar Aqui temos o arroz Que eu vou colocar esse arroz na lata Que acabou na lata Né Então eu vou repor a lata E vou fazer um arrozinho aqui Ó Já coloquei o alho pra fritar Coloquei o fogo bem baixinho Porque eu sabia que eu ia gravar Pra poder não queimar E aí outra coisa também Ó Coloquei um franguinho aqui pra assar Sabe esses frangos Que a gente assa no saquinho Que você compra pronto Que você assa no saquinho Já vem com tempero e tudo mais Então eu coloquei aqui ó Já coloquei as funções Então a gente vai comer um franguinho assado Com arroz E também o feijão Que eu tô descongelando E aí milho é só pra mais tarde Então aqui agora Eu já posso aumentar aqui ó Vou usar o cinco E bora com a rotina do dia a dia Bom dia meus amores Continuando esse vlog aqui pra vocês Já estou aqui no quarto das crianças Hoje eu já posso pisar aqui no quarto Delicadamente Eu entrei só pra gravar mesmo A gente não fica entrando assim no quarto Não entrei só pra gravar Agora já é horário de almoço Então o rapaz ele foi almoçar E eu aproveitei que vai gravar um pouquinho pra vocês Prestem atenção Que eu vou mostrar as paredes tá Isso aqui ele acabou de colocar agora de manhã Tá bom gente? Isso aqui tá molhado aí nesses dois Ele vai fazer o chão hoje Mas olha só Como que ficou A parede Como tá lindo Tcharam Detalhe Não tá nem rejuntado tá gente? Quando colocar o rejunte Vai dar aquela clareada né? Vai ficar muito lindo Mas olha só Como eu já tô apaixonada Fala se não ficou lindo Maravilhoso Ó Esse porcelanato não tá igual gente Ele é muito lindo A hora que colocar o rejunte Então vai ficar mais perfeito ainda Mas olha só a evolução Então temos aqui toda a parede já colocada Esse aqui tá molhado Colocou hoje E aqui onde eu tô Já é o que colocou ontem ó Eu posso pisar aqui Mas lá no final não posso pisar Lembra que ontem não tinha colocado? Hoje ele já colocou ó Ele colocou os negócios aqui pra ninguém pisar Lá também naquele cantinho Não pode pisar Que ele colocou hoje E é isso gente Ele coloca esses papelão assim ó Pra ele poder ir pisando E não ficar pisando muito em cima do piso Tá vendo? Então agora eu vou sair assim ó E aqui temos um antes Né? Pra gente comparar um quarto Com outro Gente voltei aqui Pra finalizar esse vídeo pra vocês Eu quero mostrar como que ficou O quarto limpo Né? Porque hoje o rapaz ele limpou Tira um excesso de massa né gente Que fica Olha só a diferença que deu Então aqui continua linda Aquela né? Não posso pisar Mas aqui onde já pode pisar Olha que lindo Detalhe ainda está sem rejunte Tá gente? É só eu tô mostrando pra vocês mesmo Hoje é sexta-feira à noite né? Ó aqui ele já colocou mais também ó Então aqui não pode pisar também Falta lá no cantinho E é isso gente Sexta-feira à noite Esse foi o resultado da semana Ó essa semana então Começamos na segunda-feira Quebrar tudo né gente? Não Na segunda-feira agora começou a colocar Na segunda-feira agora começou a colocar Olha só Em uma semana foi colocado na parede Esse pouquinho no chão E isso aqui em uma semana Isso que eu acho que a obra ainda vai mais ou menos um mês Até acabar tudo Né? Mas é isso gente ó Então é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog Deixa aí seu like Se inscreva no canal E sigam a gente lá no Instagram Que lá tá cheio de conteúdo pra vocês ó Um beijão Tchau gente